O que é que eu vou dizer? Olha, eu estou aqui, rapa, aqui, uma poquinha de coisas, sem saber o que é que eu vou dizer. Não diga coisas ruins, que já está a gravar. Não diga as palavrões, tu vê-la. Pois, 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 pois. Tu trazias as aragens frescas das promessas vivas, sabadorias amorosas, caminhadas suadas sobre as tuas encostas. Nos meus cabelos escorriam águas límpidas das palavras, nascidas debaixo das tábuas dos sonhos que divertiam. A tua voz toca e lava as cores pintadas do céu, sobre o corpo descalço e nu de tudo isto que sou eu. Tudo ficou adormecido, sem tempo, sem hora. Pede o molno sonolento, café morno, sem sentido, indiferença transitória. Recordo e sinto que foram diálogos e fantasias, em silêncio. Um toque leve de violino, amarga, uma história sem preço. Tudo passou, já não dói. A dureza dos sentidos não é fácil. Adivinho, faz parte do passado. É canção sem adereço. Foi um dia, sem destino e sem meta, que sucedeu. Era o medo e a incerteza, era o querer e a vontade, era tudo, mas com firmeza, sonhando em linha reta. E os dias vão passando, e ninguém sem entender. Na ternura das nossas mãos entregámos o respirar, sentindo um tempo passar, sem conseguir perceber que tudo pôde findar e lentamente morrer. Foi um dia. Mas continuamos aqui. O que é que não 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 é uma coisa? Não estou à sua frente. Não estou ao lado. Não estou ao lado. Se buscar ali aquela menina, ela já tirou os óculos e tudo. Ela gosta sempre de ficar. É a nossa companheira. Eu já lhe tenho mandado à janela do segundo andar. Tira a máscara. Na advenção, eu vou dizer neste poema para ver se a senhora está em confiança. Ao Fábio pedi perdão. Quando o Fábio conheci, dei-lhe todo o meu fervor. Mas depressa o esqueci, troquei-o por outro amor. Foi tal alviandade. Loucura, aquele momento. Que ainda hoje a saudade me lembra de tal tormento. Ajoelhava, rezei. Ao Fábio pedi perdão. Era para dar-lhe um dei. Ao Fábio me dei a mão. Se o Fábio me perdoasse, nesta prece tão sentida, talvez o amor voltasse. Pois estou arrependido. Desta tristeza ferida, esteja onde estiver, vou jurar que noutra vida, para o Fábio eu vou viver. Aplausos. Quem é este saldo? De quem é esta letra? A tua. Já a rapaz. Quem é disso? Tiago. Caralhoê. Romerovi. Doñano. Legenda Adriana Zanotto